Saudações matemáticas! Eu sou o professor Heber Gomes e vim para vocês com mais uma dica de matemática, né? No vídeo de hoje a gente vai discutir sobre grandezas e medidas, né? O que são grandezas e como relacioná-las com as suas respectivas medidas. Você já parou para pensar que temos dois exemplos bem práticos e clássicos, né? Por exemplo, as grandezas elas podem ser de forma diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Um exemplo de grandeza diretamente proporcional é um exemplo muito prático. A relação de para cada litro de gasolina um valor a ser pago. Por exemplo, um litro de gasolina hoje em média R$6,00, dois litros R$12,00, três litros R$18,00. E aí você observa que quanto maior o consumo de gasolina, mais você pagará. Ambas grandezas subiram, logo elas são diretamente proporcional. Um exemplo de grandeza inversamente proporcional, eu sempre trago como exemplo a questão da velocidade. Digamos que você sai de uma cidade A e vai para uma cidade B. Quanto mais você aumenta a velocidade do seu carro, seja da moto, né? Menor será o tempo de gasto para chegar no destino, né? Então quanto mais aumenta a velocidade, menor será o tempo. Isso será de forma inversamente proporcional, né? Então são exemplos muito práticos e objetivos para vocês compreenderem o sentido de fato do que vem a ser grandezas. E com relação às medidas, né? A gente vê e costuma muito de, na parte da essa geometria plana, a gente relacionar sobre a área e perímetro, né? Seja ela em figuras planas em malhas quadriculadas ou não, né? E como é que representa essas unidades, né? Por exemplo, você tem um quadro, né? Você tem uma tela, né? E você deseja emoldurar seu quadro, né? Coloca a moldura nesse quadro. E aí você tira a medida dessa tela, por exemplo, um metro por um metro e vinte, né? Digamos que sejam essas respectivas dimensões. E quanto você gastará para colocar moldura nesse quadro, né? E aí você faz a relação do preço que você vai pagar. Porque se a gente pensar na moldura, a gente está relacionando a contorno e nesse contorno a gente correlaciona com perímetro. Se você vai colocar piso na sua residência, você está pensando na perspectiva de superfície e superfície essa que está relacionada exatamente à questão diária. Sempre é muito comum esses exemplos para poder a gente pensarmos e refletirmos, né? Mas aí também temos as unidades de medidas, né? Seja ela o litro para representar os líquidos, seja ela o quilo para representar o peso, ou seja ela comprimento, né? Que é para relacionar a distância ou até mesmo um simples exemplo da nossa altura. Lembrando que também existem outras unidades de medidas, né? Como por exemplo, que o watts ora, né? Quanto se consome de energia elétrica por hora e sobretudo também gigabytes, megabytes, que está relacionado à perspectiva da internet. Então, observe que existem várias possibilidades de unidades de medida, né? Então, a dica sobre grandezas e medidas é que vocês possam observar sobre figuras planas, as clássicas, né? Por exemplo, trapézio, que a gente pode inclusive fazer decomposição em composição, tirar de um lado e colocar do outro lado para poder a gente gerar uma nova figura e facilitar também nossas medidas. Isso é uma das estratégias para pensarmos, né? Por exemplo, se tem uma figura que você vai ter dificuldade para medir a área daquela figura, você pode fazer essa possibilidade de decomposição, né? Gerando nova figura e que inclusive você pode ver o cálculo da área do todo para depois fragmentar somente aquela parte que você deseja, né? Então, são dicas baseadas nas últimas avaliações que vêm surgindo tanto de seriados como também de ENEM. Estudem, façam as listas de exercício, tirem suas dúvidas com seus respectivos professores e venham pra ocupar conosco e até o próximo vídeo!